Madrugada, diversas ligações na central de operações, no telefone 90, informando que em uma residência na rua Clodoaldo Nunes, bairro Jardim Bandeirantes, o som estava perturbando a vizinhança. Por duas vezes a guarnição esteve no local. Uma das vezes foram então recebidos de forma irônica pelo dono da casa, que disse aos policiais, vocês aqui de novo, o meu som não está perturbando, o que a polícia tem contra o meu som? Foi informado o dono da casa que contra ele não havia nada, simplesmente eram moradores que estavam insatisfeitos com o som que estava incomodando. Diante da recusa, o aparelho de som foi recolhido, encaminhado aqui para a delegacia de polícia, como a gente pode ver aqui nas imagens, e segundo consta na ocorrência policial, o dono da residência, possivelmente dono também desses aparelhos de som, desacatou o policial que compunha ali a guarnição policial, falando palavras de baixo calão. Segundo também tentou contra os policiais, foi necessário o disparo de uma arma de fogo calibre 12, não letal, ou seja, aquelas balas de borracha, para conter os ânimos e também imobilizar o dono da casa, que estava alterado, assim como informou a esposa dele, narrado na ocorrência policial, que foi registrado na primeira delegacia de polícia. Diante das informações, também estão relatados pelos policiais, que até mesmo aqui na delegacia, ele por diversas vezes estava xingando os policiais, desacatando. Diante das informações narradas, é claro, a ocorrência foi registrada, a advogada do dono do som foi acionada, também esteve acompanhando o registro da ocorrência policial, e agora, diante dos fatos narrados, cabe ele agora, na justiça, responder pelos atos no qual foi inserido a perturbação de sossego, madrugada, e também desacato aos policiais devido à desobediência.